Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra quem é novo por aqui, eu sou a Mila Hoje vamos falar um pouquinho sobre o processo Pra quem quer vir morar aqui na China Diram muitas dúvidas, sempre as mesmas dúvidas de Mila Quero ir pra China, quero me aventurar, o que eu faço? Eu decidi fazer um quadro aqui no canal Onde em cada vídeo vou falando um pouquinho pra vocês Desde o primeiro passo, o que você precisa Pra você poder morar fora do Brasil, mais especificamente na China Até o processo de quando você chega aqui Eu acho que vai ficar muito legal, muito completo Me deixem aqui mais sugestões de vídeos à medida que eu for fazendo Pra vocês verem realmente se é isso que vocês querem Se é isso que vocês gostam, é isso Então eu espero muito que vocês gostem desse novo tipo de vídeo aqui no canal Não só trazendo a minha experiência, mas é claro Que à medida que eu for falando pra vocês as informações Eu vou também adicionando um pouquinho da minha experiência em cada uma delas Então vamos começar! Mila, o que eu preciso? Qual é a primeira coisa que eu preciso? É sair do Brasil Então vamos pensar um pouquinho O que a gente precisa justamente pra quando a gente quer sair do Brasil? Não digo nem ir pra China Qualquer outro país que não seja do Mercosul O que você precisa? Passaporte Então, na nossa listinha, essa é a primeira coisa E eu digo que é até a mais essencial Quando você quer começar um processo Pra morar em outro país Pra, enfim, se aventurar Mas Mila, eu não sei se eu vou viajar daqui a um mês Daqui a seis meses Daqui a um ano Daqui a dois anos Não importa O quanto antes você conseguir tirar o seu passaporte Melhor Principalmente no Brasil Pro pessoal que gosta muito de viajar no final do ano A gente sabe que fica muito mais complicado De conseguir clicar pro passaporte Durante essa época Porque é uma demanda muito grande de passaporte para serem feitos Mas eu vou estar deixando aqui embaixo O link da Polícia Federal Mostrando o que você precisa Pra poder aplicar pro seu passaporte No meu caso Eu apliquei no Rio de Janeiro Eu sou do Rio A partir daí Qual é o segundo passo? Qual é o seu foco na China? Eu acho que isso é uma dúvida frequente Que muita gente quer sair do Brasil Mas não sabe o que fazer O que eu quero fazer fora do Brasil Só tenho na minha cabeça Que eu quero sair do Brasil Então tudo bem Eu não vejo problema nisso Mas eu acho que a gente tem que ter um foco Coloca na ponta do lápis Começa a anotar Tudo que você quer fazer Durante esse período Que você quer ficar fora do Brasil Pra também você não ficar naquela ansiedade De quero sair Mas não sei o que fazer Né? Então Ah Eu quero turistar O dinheiro que eu vou investir Pra minha viagem É pra turismo Pra conhecer lugares novos na China Pra visitar Pra pegar trem-bala Pra conhecer templos Pra conhecer Sabe? Então vai ser um dinheiro investido No turismo A Mila Não, eu não quero turistar Eu quero estudar Ah não Mila Eu quero trabalhar Por que eu digo isso? Porque aí vem a parte do visto Então pra China Independente se for turismo Independente se for trabalho Estudo Negócios Família O que seja Você precisa de um visto Pra conseguir entrar no país Então por isso que eu falei agora Pra vocês pensarem E decidirem O porquê que vocês querem vir pra China E colocar um foco nisso Porque aí sim Você vai conseguir aplicar pro visto Da maneira adequada Pro motivo da sua viagem Então eu vou fazer um vídeo Mais específico Falando um pouquinho Sobre os vistos que tem Pra vir pra China Quais os documentos necessários Para cada tipo de visto Me deixem aqui nos comentários Se vocês querem esse tipo de vídeo Que eu acho que vai ser Bem informativo também Mas eu vou falar um pouquinho Mais sobre isso Num vídeo específico Sobre visto Se vocês quiserem Então já estou com o passaporte Na mão Já estou com o visto na mão Agora eu vou ver A minha passagem Então é muito importante Vocês verem a passagem De vocês Qual o trecho Que ela vai fazer Então Se você por exemplo Vê uma passagem Que vai pra China Que ela tá barata Mas ela vai pelos Estados Unidos Você tem o visto dos Estados Unidos Pra poder ir Já vai ser mais uma coisa Pra se pagar É bom vocês darem uma olhadinha Com antecedência Nas passagens Vendo a época Que você quer viajar Se for a turismo Ainda é mais fácil Porque você tem uma flexibilidade De quando você quer ir E tentar pegar uma época Que seja Uma temporada mais baixa Onde os preços São um pouquinho mais baixos De frente De se você decidir Vir pra cá Um ano novo chinês Que é o feriado Mais importante Pros chineses Onde todos os chineses No mundo inteiro Voltam pra China E a passagem Com certeza Fica muito mais cara Então a gente já passou Por os três passos Que seria O passaporte O visto E a passagem Agora eu vou falar especificamente Sobre os seus gastos Desde o momento Que você chega na China E aí Como eu falei pra vocês Cada visto Cada pessoa Que vai vir com um objetivo Diferente Vão ter gastos Diferentes também Então pra aquela pessoa Que vem pra turistar Que vem pra conhecer lugares Você vai ficar em hotel Você vai ficar em hostel Qual localização Que você vai querer ficar Então é bem legal Você fazer um plano De viagem Que inclusive Você vai ter que colocar No seu application No seu registro Pro visto Um plano Mais ou menos Da sua viagem Da sua estadia Como é que vai ser Aqui em Chongqing Onde eu moro Pode ser um preço Como em Beijing Vai ser o dobro Triplo Enfim Outro preço Então depende muito De onde você quer ir E aí que eu acho legal Você também Talvez dar uma olhada No booking.com Pra você dar uma olhadinha Mais ou menos De preço de hotel Ou se você for ficar Em modação estudantil Se você vier pra estudar Com certeza A universidade Vai te passar o preço De quanto que você Teria que gastar Mais ou menos Com a acomodação Dentro da faculdade Junto com a acomodação Vem a alimentação Então você vai ter também Que fazer uma média De mais ou menos Quanto que você vai gostar Por dia Então você vai comer Em um restaurante chique Você vai comer Num fast food da vida Numa comidinha rápida Numa comidinha ocidental Ou você vai querer Comer comida chinesa Tudo isso varia muito Porque o valor Que você paga Numa comida chinesa local É bem mais barato Do que se você fosse Pagando um espaguete Né? Um macarrão italiano Porque aqui não tem Comida ocidental Como tem no ocidente É um esporte, gente Você vai vir pra turistar Você tem que contar O dinheiro do transporte Com certeza Seja pra pegar avião Seja pra pegar ônibus Seja pra pegar metrô Seja pra pegar trem bala Ver o trecho da viagem De vocês Ver quantos dias Que vocês vão ficar Em quais cidades Vocês vão ficar E aí sim Decidir mais ou menos Quanto levar Não tem mais uma vez Como eu generalizar Pra vocês Porque cada cidade É diferente Mas é querendo adicionar Mais um gasto Pra sua lixinha Passaporte Visto Passagem A acomodação A acomodação Transporte A alimentação E eu com certeza Diria também Pra vocês Terem um dinheiro Pra saúde Ai Mila Cruz Como assim saúde? Meu Deus Não vou pra viajar Não vou viajar Pra ficar doente A gente não sabe Sim Eu com certeza Recomendo vocês A terem um dinheiro Pra saúde Um dinheiro Que eu diria Ser emergencial E por que Que eu digo isso? Sabe que a China É um país Que tem bastante poluição Então a gente Que tá acostumada No Brasil Com o clima Então pra não arriscar Gente Traz um dinheirinho Vai que você Precisa ir no médico Vai que você Tenha uma crise alérgica Eu por exemplo Tenho alergia A camarão Frutos do mar Já tive crise alérgica Por conta disso aqui Que me fez parar No hospital Assim como um feijão Sabe feijão fava? Eu tenho alergia A esse feijão Aqui eles comem bastante E eu fui comer E eu simplesmente Fui parar no hospital Porque eu tive Uma alergia Sinistra Né? Que foi me deixar Assim com o coração Acelerado E esterícia Que é o amarelinho Fiquei com o amarelinho Nos olhos E realmente foi uma alergia Muito forte Que eu tive E por algo Que eu não estava Acostumada a comer Porque além disso Tem outros gastos Que com certeza Você vai querer Adicionar nessa listinha Como por exemplo Comprinhas Então né Eu sei que muita gente Quer vir pra China Pra fazer comprinhas Então se programa Esquisa Bota na lista Anota tudo A dica principal Gente É você anotar Tudo Não fica com preguiça Anota no celular Anota no papel Mas vai anotando tudo Tudo aquilo que você Realmente lembrar Que ah Vou ter um gasto com isso Ah Eu quero comprar isso Ah Eu quero viajar Pra tal lugar E não venham Por impulso Eu acho que quanto mais Vocês conseguirem Se programar Quanto mais conseguir Juntar dinheiro Melhor Pra vir pra cá E realmente curtir A viagem inteira Sem preocupações E aí sim Depois você vai voltar Pro Brasil Contando muita história Pra todos os seus amigos Pra toda a sua família E todos eles vão ficar Te fazendo a mesma pergunta Todos os dias Porque vai ter sido Um momento inesquecível Na sua vida É isso gente Hoje foi só um spoiler Do que está por vir Me digam aqui O que vocês acham Bem E eu fico muito feliz Quando vocês dizem Que está ajudando vocês De alguma forma Estou conseguindo passar Um pouquinho de informação Me sigam lá no Instagram Que eu sempre estou compartilhando E dando spoilers Por lá também Enfim Não se esqueça de deixar Aquele gostei E se inscreve aqui no canal Um beijo E até a próxima